Oi gente tudo bem com vocês hoje eu vou ensinar a fazer um sobremesa de morango com chocolate que fica maravilhoso vocês não podem perder gente é uma receita muito simples fácil e pega pouquíssimos ingredientes qualquer pessoa faz então quer aprender então não pula esse vídeo fica comigo até o final mas antes não se esqueça de já ir se inscrevendo no canal deixando o seu like porque assim você não perde nenhum vídeo desse canal eu posto vídeo sempre segunda quarta sexta sempre às 17 horas então vocês vão ficar por dentro de tudo então não percam então sem mais enrolação vamos lá para o vídeo então gente vamos começar acrescentando uma caixinha de leite condensado de 395 ml ml é grama ml né eu vou acrescentar aqui uma xícara de leite ninho pode ser leite em pó pode ser a sua preferência eu tô usando o ninho mas pode usar qualquer um eu vou misturar bem isso aí você tem muito prática né mãe nossa muito rápido e rápida e muito gostosa né agora eu vou colocar eu vou acrescentar aqui pessoal duas caixinhas de creme de leite de sua preferência também é tipo a marca é a pessoa que escolhe é qualquer marca e já vou acrescentar 200 ml de leite integral e vamos levar o fogo então gente vou ligar o fogo agora sim vou ligar o fogo tava com a boquinha torta o fogão com a boca torta é queimador fora do lugar gente sempre com o fogo de médio para baixo é para não queimar esse recheio esse doce é o creme né mãe é o creme então pessoal nesse ponto aqui nós vamos pegar e vamos virar na vasilha vou deixar mais um minutinho só então gente agora é só desligar e colocar na vasilha para esfriar desligar então gente coloquei aqui dentro vou colocar um plástico filme para não criar película e vou deixar esfriar para finalizar a nossa sobremesa gente já esfriou o nosso creme eu vou colocar a metade desse creme aqui eu derreti 200 gramas de chocolate meio amargo com 100 gramas de creme de leite para fazer o nosso ganache piquei duas caixinhas de morango e agora vou colocar aqui por cima só que eu tenho que pegar a colher né mas no morango você fez um segredinho né mãe o segredo é colocar açúcar e deixar escorrer deixou o morango mais mais doce meio adocicado é menos ácido né mãe eu acho o sabor fica bem melhor aí fica mesmo que eu já experimentei fica muito bom gente você não tem noção essa sobremesa fica divina maravilhosa e aí vocês estão gostando do vídeo pessoal da receita quem tiver gostando dessa receita já vai deixando seu like aí ó se inscrevendo no canal aqueles que não é inscrito e vai ativando também o sininho das notificações porque aí vocês não perdem nenhuma receita fácil de fazer também né é isso aí pessoal faz como a minha mãe falou se inscreva no canal deixe seus comentários e uma sugestão essa receita né mãe pode fazer agora para o Natal né estamos há um mês eu vou fazer várias outras fazer várias outras receitas passeia de Natal vai ter muita opção por isso vocês tem que vocês precisa se inscrever no canal para não perder nenhum nenhuma receitinha dessa agora aqui vamos colocar o ganache nossa isso vai ficar muito bom gente e aí vou levar para a geladeira vai ficar mais ou menos umas duas horas até ganhar consistência olha aqui tudo gente que coisa mais gostosa maravilhoso mãe é e eu estou de olho na panela para amarrapar é é isso aí não pode perder nada né Fábio agora gente vou passar um plástico filme e vou levar para a geladeira daqui umas duas horas a gente volta para mostrar essa belezura para vocês e dar uma decorada também né eu deixei uns morangos ali separados para decorar então já já eu volto gente ficou tirei da geladeira agora vou fazer uma decoraçãozinha aqui muito bonita e bem básica também né agora vamos tirar um pedaço dessa delícia para a gente ver como ficou olha só encosta aqui Fábio olha só que delícia gente lindo lindo e saboroso e o vídeo de hoje foi esse pessoal espero que vocês tenham gostado espero vocês no próximo vídeo fiquem com Deus pessoal fiquem com Deus pessoal fiquem com Deus pessoal tchau tchau